Ai meu Deus, acho que eu tenho uma festa Preciso estar linda Ai, tá faltando alguma coisa Ai, eu acho que eu vou tentar fazer um delineado Deixa eu ver aqui E depois eu vou para as pontas Essa é uma dica muito boa Sempre comendo pelo centro dos olhos E depois eu vou trazendo para os cantinhos E gente, delineado é paciência Você tem que ter paciência para fazer Nem sempre de primeira ele vai ficar perfeito Sabe, ele vai ficar com o traço certinho Então, ai eu vou fazer Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Ai, vamos lá Fazer igual eu vi lá Vou pegar aqui Meu pincelzinho E ai, puxa aqui Ai, vai puxando Ai, pera Tá lindo Tá ficando lindo Ai, agora Agora é o que ela falou, né É a ponta Ai, a ponta Ai, eu ligo ele Ai, meu Deus Ih, eu acho que ficou muito grosso Mas ai eu faço do outro lado igual Deixa eu vim desse lado também Ai, meu Deus Não deu errado Esse aqui tá muito grosso Ai, deixa eu engrossar um pouco mais esse Ih, que coisão Peraí, não Agora vai dar certo Agora vai dar Deixa eu engrossar bem Ai, tem malé Ai, vai dar certo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô parecendo um canto agora Não, não Pera Lencinho umedecido Ai, vai dar certo Vai dar certo Ai Ai E agora? Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu tô muito animada pra fazer esse vídeo, porque eu vou fazer a pedido de amigas. Porque eu recebo muito WhatsApp de amiga dizendo Ai, Jéssica, assisti o seu vídeo, mas o delineado não dá. Ai, Jéssica, eu tento fazer, mas não fica igual. Ai, amiga, eu saí de casa parecendo um panda. Eu escuto muito isso, inclusive eu recebi o WhatsApp agora, agora. E falando disso. E aí eu tive essa ideia, eu falei, não, eu vou lá gravar e mostrar pras meninas. Que não é difícil. A única coisa, gente, é prática. Tudo na nossa vida é prática. Mas o que acontece? E, assim, eu vejo que as pessoas colocam um milhão de desculpas. É a caneta delineadora? É o lápis que não tá apontado? É o lápis que não é bom? É isso, é aquilo, sabe? E eu dou muita risada. E, assim, eu entendo, porque vocês acham que eu sei fazer delineado perfeito a vida inteira. E, assim, eu ainda tenho muito que aprimorar o meu delineado. Não, é uma questão de prática. É uma questão de fazer. Então, assim, é o que eu digo pras minhas amigas, gente. Você não nasce sabendo fazer as coisas do dia pra noite. Você tem que praticar. E com o delineado não é diferente. E aí eu morro de rico com os exemplos que elas falam. Então, ai, eu saio de casa parecendo um panda. E aí fica nessa situação aqui. Você olha o vídeo no YouTube e fala Agora eu vou conseguir fazer. Aí você vai tentar fazer aí, ó. Mas, gente, não precisa se preocupar. Não é nada muito difícil. É questão de prática. Tudo nessa vida é questão de prática. A minha dica, se vocês puderem, é fazer num local que você esteja sentada, confortável, apoia aqui o cotovelo pra que a caneta delineadora deslize com facilidade, é que você tenha um ambiente. Se você tentar fazer em pé, meia torta, assim, não ter onde apoiar, é óbvio que pode dar uma falhada, não vai sair tão perfeito. Mas não é nada de outro mundo, não. O delineado é super simples. E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o meu delineado de uma forma inusitada. Porque, assim, delineado com caneta, gel e tudo, já tem aqui um monte no YouTube. Então, na verdade, eu fiz isso por causa da necessidade. Eu fui me maquiar esses dias e eu percebi que minhas canetas delineadoras tinham secado e acabado o meu ingênuo. Tava duro, sabe? Eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu preciso fazer o delineado. E aí, sabe aquele ditado? A necessidade faz a hora? A hora faz a necessidade? Ah, sei lá, enfim. E aí eu fiz um delineado com máscara de cílios. Sim, senhora. É isso que você tá pensando. Eu fiz com máscara de cílios. E eu vou fazer agora um delineado lindo em segundos com máscara de cílios pra você ver que não é o produto, que é só questão de praticar. Tá bom? Então, se você quer ver como que vai ficar esse delineado, vem comigo. Meus amores, vamos lá fazer esse delineado. Bafônico, tá vendo que um olho deixou dar zoom? Um olho tá delineado e o outro não. E eu vou mostrar como é que eu faço pra vocês, tá bom? Vou pegar aqui o meu delineador. Eu vou fazer com um delineador com a minha caneta, tá? É um lápis delineador. Aí eu apliquei aqui, ó. Então, passa um pouquinho, tá vendo? Aí eu venho, ó, pra tirar o excesso, tá vendo, do traço. E aí sim eu vou aplicar. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu ver se dá... Dá pra vocês enxergarem aí? Eu vou fazer aqui, tá? Olhando no meu espelhinho. Então, ó. Começo bem fininho o traço, ó. Não precisa ter pressa. E vou trazendo até o final aqui do olho, tá? Ó. Trouxe, tá vendo? Eu comecei bem fininho e trouxe ele inteiro. Agora, gente, que é a questão pra ficar assim, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um traço, sentir daqui o final da minha sombra da telha. E aí eu vou ligar esses pontos, gente. Não tem... Não tem... Não tem... Segredo um delineado. Fiz o traço, ó. Comecei bem fininho. Trouxe, fiz o traço todo. Eu só vou fazer aqui um... Como se eu fosse ligada a minha sobrancelha aqui, mas menor, né? E aí eu ligo os pontos. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. E... Fiz um traço, tá vendo? Nossa, Jéssica, que traço horrível! Mas calma. Tudo tem um jeito nessa vida. Pra tudo a gente dá um jeito nessa vida. Só não dá jeito pra morte, né? Como eu tô... Ditado mais antigo. Então já que eu fiz esse traço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar ele aqui. Só que ele não pode ficar como um V. Tá vendo que tá um V, ó, vindo aqui e aqui? Não pode ficar assim, senão fica feio, gente. Fica feio. Não vai deixar o delineado desse jeito. Então você vem aqui, ó. Faz assim, ó. Tá vendo que eu tentei ligar? Ó. Liguei ele. Deixa eu só pegar mais um pouquinho, porque... E trago o quanto. Deixa eu pegar só mais um pouquinho. Ó. Já tá lindo, gente, meu delineado. Tá pensando o quê? Que eu não consigo fazer. Gente, o meu delineador acabou. E aí eu tô colocando, ó. Máscara aqui e tô fazendo o delineado, sim, com máscara de cílios. Qual o problema? Dá pra fazer, a gente faz. Ó. Aí eu ligo ele, ó. Se você quiser dar uma puxadinha. Pronto, o delineado perfeito em segundos, gente. Aí, se você quiser dar uma arrumadinha aqui. Pois olha. E aí? Uma dica que eu tenho pra vocês. Lencinho umedecido, gente, salva a vida. O que você faz? Dobra ele assim, ó. E vem aqui, ó. Ó, se ele tiver algum borradinho, ele vai tirar e vai deixar, ó, a pontinha certinha. Viram? Super fácil. Super prático. Não precisa... Ai, olha. Eu não fiz nem com caneta delineadora, nem com delineador em gel. Eu fiz com máscara de cílios, olha. Super funcionou. Então, é isso. Meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem rapidinho, mas só pra auxiliar vocês na hora de fazer o delineado, que eu sei que eu estava devendo isso pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação desse vídeo do canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui embaixo no YouTube, pra você ficar ligadinho em todos os vídeos que aparecer aqui no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!